As primeiras vezes é assim mesmo. Depois você vai pegando prática, vai se acostumando, você vai ver que eu trabalho como qualquer outro. Eu trabalho, eu não sou puta. Puta é quem dá pinta na rua Augusta. A gente é garoto de programa. A Rita, ela pode te apresentar os lugares mais secretos de São Paulo. Ela pode ser uma ótima guia. Vem cá, Paris é o teu sonho ou eu tô enganada? E daí? Daí que eu tô indo jantar com dois clientes que vão pra lá amanhã. Cara, você não vai acreditar na garota que eu conheci. Formada em arquitetura, peitinho natural. Aí eu mandei logo um shark attack nela. Botei num loft. Meu pai que sempre fala, puta boa a gente cria. Quanto é? De surpresa. Pois não? Você adora? Sou. E você? Sou cliente. Não quero ver você infeliz morando com as suas primas e com aquele chinelão. E aí? Nossa... A dona? O que você tá fazendo aqui, Zaza? Ah. ? Aí. Música Você não tá falando de um namoradinho, de um casinho meu, Zaza Você chegou no ápice do exagero Agora além de puta, eu sou cafetina Eu não escolhi, Dora Rolou Você não respeita nada, né? Não dava pra ter aliviado Você contou pra ele? Que ela tá traindo ele com uma puta? Contei Quem sabe ele ser a Nina Digamos que se prostituir não seja o sonho dos meus pais Como você arranjou dinheiro? Quem são essas pessoas? Eu não te reconheço mais, Dora Oi Não existe mais ou menos puta, companheira Tchau Somentei achamos o gostado A CIDADE NO BRASIL